De volta com o nosso Você Bonito, estamos muito animados, o negócio é o seguinte, sobe o som, Eder, pode subir. É bom, né? Música é bom, só que a gente vai treinar. É pra aumentar o som, pra gastar caloria mesmo com essa dupla que a gente adora. Estamos falando do Personal Trainer de Nessiqueira e do Personal Trainer André Trombini, bem-vindos. E aí, gente, como é que é o ritmo? Já tava lá, de legal? Já, calma aqui já. Música aqui já. Bom, né? Tem que se movimentar. Só que é o seguinte, hoje nós vamos na musiquinha, mas os meninos vão turbinar as coxas. É. Não adianta. Chegou lá pra vocês, mulherada fala, que quer aumentar a coxa, né? É um clássico. É o clássico, esse é coxa, bumbum, e cuidado pra não deixar o braço muito grande. Aí, e diminuir barriga, é o combo. É mais legal que elas falam coxa, só que assim, quando fala já coxa, já sabe o que é que é o dinheiro, já é bumbum, e é tudo incluso. É tudo, entendi, não é? Então hoje vocês vão mostrar exatamente isso, esse grupo muscular, que pega quadríceps, como é que chama esse daqui, esse de atrás? Ó, a gente, conta, vai. Começa com o nosso conteúdo. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer assim, vamos pensar. Cortou metade frontal. Frontal. E posterior. E posterior, ok. Vamos dividir assim que fica mais fácil. E o bumbum. Ele tem o bumbum. Ele tem o glúteos. Então é isso, a aula de hoje é pá, pra mulherada que quer dar a turbinada. Então tá bom, vocês estão animados? Bora, bora lá. Então sobe o som, é com vocês, bem-vindos. Então, bora lá, Dina. Começar com aquecimento. É, então, bom dia, pessoal. Então, na verdade, vamos iniciar com aquecimento agora, que é sempre bem recomendado, pra gente aumentar a temperatura do corpo, tá ok? E aquecer o corpo também. Então bora lá, então vamos começar com o polichinelo, né? Polichinelo aqui, ó. Bem básico, aí em casa, vocês podem fazer. Então a ideia hoje aqui, como tá, eu e o Dinei somos os alunos, né, hoje. Então, ó, eu vou fazer um movimento mais básico, que você pode fazer em casa. Como o Dinei, ele é mais atleta do que eu, ele vai fazer mais rápido, entendeu? Isso, ótimo. Agora eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer devagar aqui atrás. Eu acho que o Dinei tá devagar, é. Como é que, como o atleta faz, Dinei? O atleta, o atleta vem aqui, ó. Ó, isso. Então, ó, você em casa, faz um movimento leve ou mais rápido. Vamos fazer um de frente. E aí, aqui na frente, né? Ó, o André devagarinho. E eu vou mais rápido aqui, ó. Aí, vamos dar uma deslocada? Vamos. Então, isso. Pro lado, dois passos. Dois. 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 Então, nas suas duas opções, você consegue aqui ser em casa. Você que tá iniciando, hoje é seu dia de iniciar, que é a segunda-feira. Isso. Isso. Agora eu vou aquecer aqui, eu vou vir aqui pro chão. Eu vou fazer uma prancha. Bem devagar. Pra ativar mais o abdômen. Força no abdômen. Punho, cotovelo e ombros alinhados. Cabeça alinhada com a coluna. Força nos calcanhares. Não consegue ou cansa muito rápido? Joelho no chão. Bora, subiu. Vamos lá. Pro nosso treino de hoje, nós trouxemos alguns equipamentos aqui. Coisa bem simples. Às vezes, a gente traz equipamentos, né? E você aí em casa pensa assim, poxa, mas eu não tenho isso. Então, eu não posso fazer o treino. Hoje a gente vai mostrar um treino que dá pra fazer com, elástico e sem elástico. Porém, Carol, qualquer site... Chega pertinho de vocês. Qualquer site na internet você compra, qualquer loja de esporte você compra. E custa o equivalente a três cafés na padaria. E as cores diferentes é que demonstram as intensidades, certo? As cores diferentes. Todos eles, então, vêm com intensidades diferentes. Tem que comprar um bolinho de cores. É, você vai comprar três cores, né? O kitzinho com três custa exatamente isso que eu falei, que são três cafés. E vale super a pena. Ó, dando o meu exemplo aí, vai viajar, vai de férias, leva. É o mínimo é. Né? Pra não parar de treinar também viajando, não é verdade? E essas bendes, você vai treinar o corpo inteiro. Hoje, nós vamos mostrar treino de pernas, mas o corpo inteiro. Olha que legal. Enquanto isso, vocês tomam uma água, eu vou lá e já volto, tá? Boa. E bora turbinar a coxa, bumbum, que nem eles falaram. Só que pra ter o pique todo, Rô. Malu tava falando, caramba... Lembrando bem que é importante... Essas repetições nós vamos explicar aqui, tá? Porque o treino, você vai agachar, vai fazer um tipo de treino aqui no chão. Tem diversos tipos de exercícios. Mas o mais interessante hoje é você ficar focado na forma de execução, tá? Então, essa a gente vai chamar de... Como que é o nome? Super 7. Super 7. O que é um Super 7, Dinei? Três séries. Três séries. Sem descanso. Sem descanso. Fazendo sete movimentos, sete repetições de cada movimento. Na segunda, 14 repetições de cada movimento. Na terceira, 21 repetições de cada movimento. Então, é bem básico, né, Dinei? Bem básico. 7, 14 e 21. E assim, tem descanso, Dinei? Nada. Começou, não para. Então, a ideia é vocês realizarem os 3 sets. Então, não pode esquecer. Essa é a parte importante dessa metodologia. 3 sets. 7, 14 e 21. Não esquece disso. É super importante. Tá ok? Então, vamos iniciar? Ah, e lembrando que são 3 exercícios, tá? Então, vamos iniciar. Primeiro, o Dinei vai realizar um agachamento. Mas o Dinei tá com o elastinho aqui. Vamos falar mais fácil aqui o elástico. Se o Dinei colocar acima do joelho, fica um pouquinho mais leve. Se ele colocar abaixo do joelho, tá? Vai ter que fazer uma tração um pouquinho maior. Mas o próximo exercício vocês vão entender melhor agora. Mas André, eu ainda não tenho elástico hoje. Imagina que ele tá realizando um movimento sem elástico mesmo. Você consegue realizar em casa. Então, 7 repetições. Acabou, Dinei. Agora vamos para... Júlio, eu acabei de cirir. Cirir. Aquele cirizinho de lado. Vamos lá, Dinei. Aí, boa, vai. Volta. Então, ele vai realizar 7 movimentos para um lado. 7 movimentos para o outro lado. Acabou, Dinei. Agora parado. O bumbum vai fritando. Isso. É importante, vira de lado. Olha essa inclinação aqui que é interessante, tá? Se você ficar o movimento reto, vai perceber que vai trabalhar a musculatura da coxa? Vai. Mas quando você inclina, você tem uma ativação muito mais de glúteo. Deu. Agora parado. Agora o afastamento lateral, né? Que é uma abdução. Então, percebeu que o Dinei colocou o elástico mais para baixo, então tá mais intenso. Esse elástico seu ficou mais forte agora. Então, vamos lá. Ficou parado. Se ele quiser apoiar em mim, tudo bem. Não tem problema, tá sem equilíbrio aí, tudo bem. Só sete repetições. Vamos lembrar dessa contagem. Seis, sete. Outra perna. Pode apoiar, não tem problema não. Eu sei que ele tá meio... Então, ou na cadeira, ou na parede. Segura a ponta do nariz. É. Não tem problema. Deu sete. Terminamos a primeira série. Dinei, você vai parar agora. Tá? Então, nossa ideia, nessa primeira série, vocês entenderem realmente, tá? As repetições. E as outras, nós vamos passar todos os exercícios para ficar mais fácil. Vai lá, Dinei. Rápido. Não teve descanso. Ele só descansou meio rápido só para ajustar o elástico. Então, vai lá. Um, dois. Ele vai realizar quantos agora, gente? 14. E na próxima, 21. Será que o Dinei já tá suando já aqui, gente? Vamos lá. Boa. E agora? Siri. Então, ele vai fazer sete, 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 sete. Então, aí você faz as contas na sua casa, né? Se você tem um espaço para dar sete passos para um lado, você faz sete passos. Se não, você faz três para um lado, três, quatro para o outro lado e vai dividindo. Então, agora são 14 de total. Então, se é 14, então vai ser 28, na verdade, né? Vamos lá. Coxas firmes, galera. Perna firme. Então, coxa, eu incluí parte da frente, parte de trás e bumbum. Aí, Dinei. Próximo. Vamos lá. Ficou paradinho. Vai perceber que vai ficar mais difícil agora, porque não teve descanso. 14. Força. Abdômen firme. Olhando para frente. Bonitinho. Isso. Sorriso. Eu sempre falo isso. Sorriso no rosto. Põe a mão na cintura e faz uma pose. Isso. Vamos lá. Perfeito. Mantém, Dinei. Mantém. Ótimo. Bora. Força. Vocês estão contando em casa aí? 14. Então, acho que ficou claro, né? Acho que ficou bem claro. 7, 14 e 21. Agora, vamos explicar os exercícios para vocês poderem fazer em casa aí, seguindo essa série. 7, 14 e 21. Tudo bem, Dinei? Boa. Bora. Ficou fácil? Foi tranquilo. Agora, eu vou ter que demonstrar porque... Você faz o primeiro e eu faço o outro. Isso. Nosso queridíssimo André ainda está com um pouquinho de falta de mobilidade no joelho, por conta do acidente. Então, o André vai fazer a elevação pélvica. Bora lá, André. Elevação de quadril. Para ficar mais fácil. Quem tem dende, ou quando você adquirir a sua, dende nos joelhos. Deitou. Subiu o quadril. Subiu o quadril. Ó. Joelho para fora. Vai e volta. Isso. Joelho para fora. Vai e volta. Isso. Sobe um pouquinho menos. Isso. Toda vez que ele vai e volta, ele desce o quadril. E ele está contando. Super 7. 7 na primeira. 7 na segunda. 7 na terceira. Os três exercícios. E aí vai. 14, 14, 14. 21, 21, 21. Ótimo. Ó, uma variação. Elevação pélvica. Subiu a perna em isometria. Sobe e desce o quadril. Isso. Outra perna, André. Bora. Lembra, agora são só 7, hein? Na próxima sequência vão ser 14. E na terceira, 21. 7. Isso. Ótimo. Aí a gente vai para o segundo exercício. Segundo exercício, vamos para o avanço. Tá? Então eu vou demonstrar aqui. O André vai explicar. O avanço a gente vai fazer ele inicialmente sem a bend. Depois eu pego para fazer com a bend. Ó. Passo largo. Joelho até o chão. Vou voltar. Abdômen travado. Lembra que esse movimento, pessoal, é preciso ter uma qualidade muito boa e prestar atenção para não relevar o joelho muito à frente. Então pode ver ele dar o passo. Para. Desce. Dá o passo à frente. Parou. Desceu. Então ele vai ter que contar aqui 7 passadas para cada perna, tá? Vai dar um total de 14. Não se preocupem. Você aí em casa, não se preocupem de ficar. Ah! E vai direto. Calma. Faz devagar o movimento. Sem pressa. Qualidade. Passo. Desceu. Subiu. Junta a perna. Passo. Desceu. Subiu. Junta a perna. Nós estamos falando de o quê? De tonificar as pernas, tá? Deixar as coxas firmes. Então você não precisa se matar, porque você não tem descanso. É 7, 14 e 21. Você não vai ter descanso. Então faz na boa, tá? Que esses três blocos nós vamos passar, você consegue terminar entre 20 e 25 minutos aí. E vai ter um gasto calórico muito alto e fortalecer bem as pernas. Para quem está com a bend, dá a passada. Mesmo movimento. Bend fica na posição do joelho mesmo. Tá? E aí, vou aproveitar que eu já estou com a bend aqui, André. Vou para o chão. Para a gente fazer o afastamento. Então você em casa, se você não tiver a bend, você pode fazer sem a bend, tá? Até mesmo que a hora eu falo, ah, mas eu não tenho a bend, eu tenho uma canileira. Pode usar uma canileira também em casa. Saquinho de arroz. Ok? Saquinho de feijão. Ou pega uma sacola, põe algum peso dentro, tá? Seja um arroz, feijão, tá? E amarra na perna para realizar esse movimento. Você consegue realizar ele muito bem e acionar essa musculatura que é muito importante, que é essa lateral aqui, o glúteo. Tá? Ó, o Dinei faz até pose para fazer o movimento. Você pediu sorriso? Então, faltou sorriso. Então, lembrando, nós realizamos o primeiro exercício, o segundo exercício com o passar da frente, agora esse lateral aí no chão. Tá ok? Ótimo. Terminando o segundo bloco, agora o terceiro bloco. Lembra, fizemos sete. Demonstramos aqui sete. Você aí em casa tem que fazer 14 e 21. Tá? O terceiro bloco. Esse que é o ponto importante. Tá? Tá, vamos lá. Bora. Terceiro bloco. Agora vamos fazer passadas. Vamos lá. Vamos fazer uma passada. Ó, passada para frente e para trás. Andou, andou, andou. Fica de lado, Dinei, agora para eles verem a sua postura. Ó lá. É como se fosse um patinho de lado, ó. Vem para um lado, para um lado, para o outro. Se eu não tenho elástico, ó, eu faço para um lado e para o outro. Mesma coisa, tá? Sete passos e depois sete. Com esse bloco agora, a gente vai acelerar um pouquinho agora. A gente vai fazer só dois exercícios. Agora como que é o próximo? Ele vai saltar com agachamento com salto. Vamos lá. Bora. Porque agora esse último acelera. Imagina que o Dinei já fez sete, 14 e 21 do primeiro bloco. Já fez sete, 14 e 21 do segundo bloco. E agora ele está fazendo sete, 14 do terceiro bloco. E ele vai manter o ritmo. Sete. Deu sete. O que seria o próximo agora, Dinei? Novamente. Repetir a passada com elástico, certo? Repete tudo desde o primeiro. Depois repete tudo fazendo 21 repetições. Tá? Conseguiu entender qual que é a estratégia? Sensacional. Agora eu preciso fazer uma piada, né? Cadê o burpe? Minha diretora ficou esperando o final de burpe. Dá tempo ainda de fechar com burpe? Será? Dá. Vamos aprender? Olha lá. Então lembra que... Gente, tem não, esse, hein? Sem descanso ainda. Sem descanso. Pode ter um descanso de um bloco para o outro. Isso, mas dentro do bloco... Mas um bloco inteiro sem descanso, ok. Olha lá. Vamos ver o que ele vai aprontar lá. Não, eles vêm aqui e tem que fazer burpe, gente. Não tem como não. Ó, ó. Então, já que é para deixar difícil. Já que é. Bende nos punhos e bende nos joelhos. Então, bora. É possível? Aqui sempre é possível. Nossa, agora você disse que o do que é difícil, Dinei. Aqui as possibilidades são inúmeras. Olha só. Você imagina se, Dinei, realizar sete repetições desses. 14 e 21. É um super set. Sensacional. Vou colocar perguntinha, então, para responder. Olha lá, dá tempo. Quem escreveu para a gente? Obrigada, Gisele. Um beijo. Eu tenho dúvida de como encaixar o cardio. Antes ou depois do treino de coxa? Alguma opção é melhor para crescer e outra para definir? Sensacional essa pergunta da Gisele. Sensacional. Porque é uma dúvida, acho que... Sensacional. Generalizada, né? Então, acho que tem dois pontos aí, né? Vai depender muito. O importante é que você treine. Porque o foco primeiro é esse. Só que se você, às vezes, quando você treina, você não tem... Você percebe quando você faz o treino de força antes, você sente mais à vontade? Tem pessoas que fazem o cardio antes e não tem muita energia para fazer o treino de força em seguida. Exato. Então, é muito individual. Mas, só que quando você está pensando em treino de força, você precisa melhorar aquele bom tempo. É bom que você faça o treino de força antes. E depois, uma corridinha ou bike e tal. Uma coisa que a gente tem que pontuar, que é bem legal para quem está em casa, quem busca hipertrofia, ganho de massa, dificilmente vai fazer um cardio correndo. É, com certeza. Fazer um cardio andando. Tá. Então, esse cardio andando, que é só para queimar caloria, para ativar o cardio respiratório, ele pode ser depois. Porque aí você economiza energia para o treino de força e sobra o que sobrar, você vai usar no cardio. Tá. Porque senão, vai gastar ali e aí não vai ter força para treinar. Não vai ser inteligente. Isso para quem quer crescer mesmo, para ganhar um pouco mais de musculatura. Mas imagina, vamos pegar o teu exemplo, Carol. Tá. Né? Você vai lá fazer teu treino de corrida de 10K. Então, você sai para correr 10K. Quando você termina, você conseguiria fazer uma série pesada de treino? Com a mesma intensidade? Não, não. Essa que é a relação para as pessoas entenderem. Entendi. Porque às vezes não é só 20 minutinhos. Às vezes o treino de cardio vai durar 30, 40 minutos. Ele pode ser que ele prejudique a sua força no treino de força. Você não tem tanta intensidade. O ideal, então, a força antes. Vai estar mais cansado. Antes. Antes. A gente tem um minuto, dá tempo de responder mais uma. Olha lá. Obrigada, Isabel. Um beijo. Não posso perder peso. Este exercício é só para fortalecer? Vamos lá. Isabel, né? Então, Isabel, esse treino serve para todo mundo. Isso vai depender muito da alimentação. Tá. E da intensidade que você vai colocar no seu treino. Que é muito individual de cada um. Então, vai depender muito da forma que você realiza o treino. Mas esse treino é para fortalecer, sim. Com certeza. Sim. Porque ele trabalha com grupo muscular. Grupo muscular. Focado no grupo muscular. O doutor Navarro mesmo, que estava aqui hoje, já falou inúmeras vezes, né? Perder peso é diferente de emagrecer. E emagrecer. Isso. Né? Perder peso é subir na balança e ver o número descer. É. Isso pode ser que não esteja ligado à gordura. Pode estar religado à massa magra. É verdade. E aqui vai ganhar massa magra, que é saudável. Vocês, meninos, são demais, gente. Vai lá no Instagram, arroba coach de Ney Siqueira e arroba andré.trombini. Vocês voltam, né? Voltando. E arrasam sempre. Sou fã. Muito obrigado. Obrigada, meninos. Estava com muita saudade. Vejo vocês amanhã ao vivo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.